Então é isso aí galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui na atrativa aqui em Joma Levade, na Ilsa Varenga, na Praça do Pouco, é isso aí aquele feixe de Natal, é isso aí, uma banda aí em Joma Levade encantando aí pro público, né, tá bastante cheio, vou mostrar pra vocês a filmagem aérea, é isso aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa muito like, compartilha o vídeo, tamo junto, rumo a 20 mil inscritos, falta só um pouquinho galera, então se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa muito like, valeu, tamo junto, fui galera, fica com o vídeo, Show de bola I'm so late, you sip wine, I drink straight, don't waste time, to my place, I feel my heart erase, so catch me if I fall I'm falling fast, stepping here praying that this night's gonna last, you got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black, said I'm falling fast, don't remember life, but for you that's fast I feel good, I feel good, you look great, I like you, I can't wait, a first time, a first day, you're so fine, I'm so late, you sip wine, I drink straight, don't waste time, to my place, I feel my heart erase, so catch me if I fall I feel good, 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 I O que é isso? O que é isso?